Júnior. O Palmeiras em dois momentos. Defesa fantástica do Marcos, né? Tocou para o Mozart e deu um presente para o Jorge Wagner. Olha o Dagoberto, sem barcação. Entrou, bateu o Marcos! Saída precisa do goleiro do Palmeiras, hein? O Jorge Wagner bateu, desviu, passa a bola por todo mundo. Diego arrumou, bateu! Primeira participação para valer mesmo do goleiro do São Paulo. Toca a bola para o Cleiton, ficou de frente, deu o corte, cortou de novo. Enfiou a bola aqui para o Wendel. Na área, espetacular o goleiro do São Paulo! Grande defesa do Dênis e depois ainda quase que o Diego Souza coloca a bola lá dentro, hein? Vai para a bola, Jorge Wagner levantou, bola desviada, bateu no Marcão. Espetacular o goleiro do Palmeiras. Espetacular o goleiro do Marcos! Que defesaça do goleiro do Palmeiras. Olha só no voleio, hein? Está pegando tudo, Marcos. O Washington tem jogo lá na direita. Está golando para o Hernandes. Levantou para o Washington, toca na bola! Ele foi atrapalhado pelo Marcos, é tiro de meta! Diego Souza, Cleiton, arrisca, bate! Caiu e pegou o goleiro deles. Olha o Diego Souza entrando, limpou, cortou, caiu! A torcida do Palmeiras pede pênalti. Bragueto que está pitando, vamos ver por essa câmera aqui, foi pênalti. Tocou lá na direita para o Wendel. Chegou no fundo, levantou, olha o toque! O Lene pegou mal na bola e ela ficou amortecida para o goleiro do São Paulo. Você está revendo, olha. Cleiton Xavier enfiou para o armeiro, invadiu, caiu ali. A bola fica para o goleiro do São Paulo. E o torcedor do Palmeiras pediu outro pênalti. Agora não, Jota. Quer dizer, agora vendo na repetição, até tive a impressão que foi também. Mas o que faltou, não, na realidade o que faltou ali para o armeiro foi perna à direita. Cleiton. Lá para o Keyneson, vai bater, bateu para fora! Cleiton, Xavier, uma bola açucarada para o artilheiro do Palmeiras. Júnior César. Lagoberto escapava e está marcada a falta lá. E tem cartão, hein? Tem cartão aí para o Maurício Ramos. Mas ele já não tinha? Está fora, está expulso. Está expulso. Ele recebeu o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, no finalzinho. Lançamento do David Charleston para o Dagoberto. Chegou, arrumou, bateu o Marcos! Dagoberto. Washington girou. Bateu, vai bater, bateu o Marcos! É um paredão, né? O Marcos é um paredão. Tem cartão vermelho aqui, hein? O jogador está expulso. Também expulso o jogador do São Paulo. Tem o que falar, né, Jota? Foi muito bem expulso. Mesmo sem amarelo, merecia o cartão vermelho. Uma entrada por trás perigosa. O Marcos é um paredão, né?